E olha só, a gente vai falar agora sobre se você vai marcar a presença aí nas Olimpíadas Rio 2016, não pode esquecer das vacinas, hein? É importante lembrar que em cima da hora a vacina não faz efeito. A gente mostra o porquê agora na reportagem. A Denise e a família estão de viagem marcada para o Rio de Janeiro. Vão assistir jogos de vôlei de praia e quadra nas Olimpíadas. Para que nada atrapalhe o passeio, as vacinas estão em dia. Nós fizemos a última vacina agora da H1N1, né? E as outras vacinas já estávamos em dia. A Denise está certíssima. Quem vai viajar para as cidades onde vão ocorrer jogos olímpicos deve ter cuidado com a imunização. Tem que procurar o posto de saúde para estar recebendo a vacina não só contra a febre amarela, quanto também a triplice viral, que é responsável, né? Que ela protege contra sarampo, cachamba e rubeula. E também a DT, que é a difiteria e tetra e hepatite B. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, há vírus que não circulam mais aqui no Brasil, como o da rubeula e poliomelite. Mas como o país vai receber visitantes de lugares onde esses vírus ainda existem, há possibilidade de reintrodução. Por isso a importância de estar imunizado. As principais vacinas que devem ser tomadas estão disponíveis na rede pública de saúde. Então se vai curtir as Olimpíadas, se proteja. Mas lembre-se, pelo menos com 10 dias antes da data do embarque. Porque essas vacinas, elas produzem anticorpos contra a doença. Para que esse organismo, ele produza anticorpos contra a doença, a pessoa tem que ser vacinada pelo menos 10 dias antes da viagem. Porque é o tempo que o organismo consegue produzir anticorpos contra a doença. Não adianta tomar um dia antes, porque essa pessoa vai continuar sendo vulnerável. Ou seja, o organismo não produz o anticorpos e pode chegar no local e ela pode se infectar e vir a adoecer também.